Questão número 2, uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria apartamento de luxo e nos 3 primeiros dias a diária custaria R$ 150,00. Meu irmão, que é barato demais, você é bombar, né, caramba? Preço da diária fora da promoção. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$ 20,00. Nos 2 dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um modelo para promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. Então vamos entender essa questão. Inicialmente, o valor da diária é R$ 150,00, mas a pousada está oferecendo um desconto. E vai diminuir esse preço da diária, a partir do terceiro dia, R$ 20,00 a cada dia. Então por isso que o modelo do gráfico é isso. Começa com R$ 150,00 até o terceiro dia. A partir do terceiro dia, começa a diminuir R$ 20,00, R$ 20,00, R$ 20,00 e se estabiliza nos dois últimos dias. Perfeito? Mas o que a questão quer? De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias fora da promoção. Vamos deixar claro uma coisa. Qual é o preço fora da promoção? O preço normal R$ 150,00. Então ele quer o quê? Comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias fora da promoção, um casal que adquiriu o pacote promocional por 8 dias fará uma economia dele. Oxe, professor, como é que pode? Como é que por 8 dias eu vou pagar menos de 7 por causa da promoção? Então olha que questão bem bolada. Então vamos só entender de novo a questão. O preço normal é R$ 150,00. Então se você ficar 7 dias sem promoção, você pagaria 7 vezes R$ 150,00. Concorda? Só que com a promoção, a partir do terceiro dia, esse preço de R$ 150,00 vai dando uma redução de R$ 20,00 por dia, até se estabilizar nos dois últimos dias. Então como é que a gente vai fazer essa questão? Basta a gente comparar as duas situações. Sem promoção, que é 7 vezes R$ 150,00, e com a promoção que a gente vai mostrar nessa sequência. Tá ok? Então vamos fazer comigo? Vamos lá. Há duas situações a considerar. Vamos ver a primeira? Pronto. Situação 1 é não ter promoção. 7 diárias a R$ 150,00. Quanto é que você pagaria sem promoção? 7 vezes R$ 150,00? R$ 1.050,00. E a promoção? Você entendeu a promoção? Como é a promoção? Vem comigo. 3 primeiros dias. 3 de R$ 150,00. Dá quanto? R$ 450,00. Aí preste atenção. Não vai diminuindo R$ 20,00? Então bora. Se no quarto dia diminuiu R$ 20,00, era R$ 150,00. No quarto dia passa a ser R$ 130,00. Porque a diária é R$ 150,00. Está diminuindo R$ 20,00. Quarto dia R$ 130,00. Aí no quinto dia mais R$ 20,00 de diminuição R$ 110,00. No sexto dia mais R$ 20,00, fica R$ 90,00. Só que aí lembre. Os dois últimos dias, ou seja, eu vou para o século e o oitavo, esse valor fica constante. R$ 90,00, R$ 90,00. Então vamos ver o gráfico com essa verdade. Aqui, no sexto dia, que é R$ 90,00, eu vou pagar no século e noventa e no oitavo a noventa. Porque a questão diz que o quê? Porque ele vai diminuir R$ 20,00 do terceiro para o quarto, R$ 20,00 do quarto para o quinto e R$ 20,00 do quinto para o sexto. Aí no século e no oitavo fica o mesmo preço do sexto. Ou seja, que nós encontramos quanto? Exatamente R$ 90,00. Então quando você somar os oito dias, você vai ter R$ 450,00 dos três primeiros dias, R$ 130,00 do quarto, com a redução de R$ 20,00, R$ 110,00 do quinto, R$ 90,00 do sexto e os outros dois valores igual ao sexto, R$ 90,00 e R$ 90,00. Dá um total de R$ 960,00. Então na situação um, você pagava R$ 1.050,00 sem a promoção. E na situação dois, apesar de ter um dia a mais, mas como houve a redução, você vai pagar um total de R$ 960,00. Eu estou mostrando para você isso exatamente no nosso gráfico aí. A parte azul é a parte sem a promoção. Sete dias de R$ 150,00, dando R$ 1.050,00. E a parte do gráfico original, R$ 150,00, R$ 150,00, R$ 150,00, aí houve a redução de R$ 20,00, veio para R$ 130,00, com mais R$ 20,00, veio para R$ 110,00, com mais R$ 20,00, veio para R$ 90,00, ficou fixo R$ 90,00, R$ 90,00. Então antes sem a promoção, você pagaria R$ 1.050,00 e com a promoção você paga R$ 960,00. A questão quer saber o quê? Qual é a economia que você vai fazer entre não ter a promoção, ficar os sete dias, e ficar os oito dias com a promoção. Então faz uma diferença bem simples para mim. R$ 1.050,00 menos R$ 960,00. Você encontra uma diferença que é R$ 90,00. Portanto, letra correta, letra A. Boa questão para você pensar, hein? Se liga aí.